Faca de 5 segundos Eeeeeee Está valendo Fica alguém lá embaixo, galera Está valendo, é hora de separar É hora de tirar as crianças da sala Porque vem aí Categoria MX3 Joalinha não faz uma bola cara Vem pela sétima posição, joelinha O que é a comida é tarde Categoria do final, pela sábado É a batida E o que é o retrocesso Pela segunda posição, o que é o corpo Pela segunda posição, o que é o Jorge Sinop Pela terceira posição, o crentinho, o Jairo Bueno Pela quarta posição, o M, M, M Revançou de longe, o país de uma porta de lata Lata pela quinta posição, o Jumar Flores pela santa posição Sétima posição é de Elenys Elveira Aumentava a posição é do Tom Espronte Aí você vai comendo comigo uma bateria eletrizante que torna de pernas espetaculares Esta bateria é disputada em 15, 15, 15, 15 minutos Mais uma volta E aí, galera Tudo certo na semana, galera? Dizer pra vocês que aqui na festa de camelo não Quero ver todo mundo com a latinha na mão Aí vem acompanhando comigo O Alex Papinho, o Laga Faz uma boa largada Laga pela primeira posição O nosso cinturão lá 484 É o próximo piloto a passar aqui, ó Em frente a galera Na segunda posição, o Lair Borges Númeral 79 A terceira posição, o Jairo Bueno Neste momento, subirem no fórdio Na quinta posição, o Lair Borges O Lair Borges O Lair São Perão de Nicláutia O piloto Jairo Bueno Na terceira posição Na quarta Segunda posição O Lair Borges O Alex Papinho Já recebe a pressão do Jairo Bueno Acabem comigo, pá Aí, ó O Alex Papinho Já recebendo a pressão do Jairo Bueno E o Lair Borges Em seguida Na segunda posição O Lair Borges Númeral 79 Que passou por aqui Pela terceira posição Quem não está ficando bem na prova Puxando o rabo da vaca É o piloto Jhonny Passando pela última posição Jhonny Frank Númeral 75 Passou aqui pela sétima posição Quem vira Com a melhor volta É o Jairo Bueno Que vem na casa de 1 e 4 Quem vira também na casa de 1 e 4 É o Boca de Lata Virando na casa de 1 e 4 Aí Aí vem pela curva da vitória Segue o líder Segue o líder, galera Aí vem pela curva da vitória O povo O Alex Papinho Que vem pela primeira posição Que vai fazer Cruza Passa Mais uma volta É o Jhonny O Boca de Lata Fez O segundo melhor tempo Da porta E assumiu Nesse momento A terceira posição O Lair 15 O Alex Papinho Que vem pela sétima posição A prova dos caras Com a volta Em 1922 Apareceu aí Pela quarta posição Joaninha vem agora Pela sexta posição A quinta posição É do Eliseu Ferreira Pela de Rio Verde Mato Grosso do Sul É a categoria É a categoria MX3 É a categoria MX3 da pista É a formada Com progresso de motocross 7 motos de prêmio Mais de 20 mil reais Em dinheiro Patrocinando a categoria MX3 Mundial Motos Patrocina Aí você compre Não existe diferença Acompanha Com perto Com perto Com perto Pela Imprensa De nada Que o Stock Apareceu Pela segunda posição Bate pra cima Lá embaixo Compina comigo Com boca de lata Júmeros Pelo pra cima Do copo Melhor no Cícero Lá no cantinho Da floresta Lá na turma Subidinha Da floresta É lá no escurinho Que tudo acontece Aí você Tá continuando A nossa Pina Segurando Uma pressão Imensa Respeito Tudo pode acontecer Galera E aí Tudo certo O Gui Ferreira Ali você Comparem comigo Cadê a galera De novo progresso Na arquibancada Aí Vem novo progresso Pela primeira posição Vem pela segunda posição Boca de lata Compina comigo Eu vou botar No dois três No cara É de um Que lhe tudo a galera Eu quero Que lhe tudo a fera Da passagem Do piloto da carta Aí eu pergunto pra você Prova galera É o Líder na prova E o Cadillota Restando oito minutos De prova Com o joelhinho Embolado Com o segundo colocado O joelhinho Embolado Com o segundo colocado Você consegue Com o Líder na cortada Aqui tem o table top O final É o filho É o padre pela frente É o senhor Para o senhor O favor O Líder O Líder O Líder O braço O joelhinho Do lado Do lado Do lado O Líder Assumiu a liderança O joelhinho Assumiu a liderança O joelhinho O Almeida O Flopo Reassumiu a liderança Olha a impressão Que é essa bateria O primeiro colocado Númeral 984 Reação Parou Voltou Boca de Laca O Boca de Laca Passou por aqui Pela terceira posição Ele que era líder Na curva Era o vitério Ali Veio o probleminha Escorou a moto Parou O joelhinho O foco Assumiu a liderança Da prova O joelhinho Ultrapassou aqui Pelo de go top Na frente da galera Perdeu a liderança Da prova Pro foco Númeral 984 O joelhinho Agora Na ferradura A direita da pista A direita da pista Roda coladinha Lado a lado Olha o joelhinho O joelhinho é por dentro O foco do fora É assumida a primeira posição O joelhinho É assumida a primeira posição O joelhinho E pela curva da vitória É pra você O joelhinho vai passar Pela primeira posição O joelhinho é por dentro O joelhinho A primeira posição Tem muita coisa Ainda seis minutos e menos Tem muita prova Ainda seis minutos e menos De prova Pela quinta posição O joelhinho é por dentro Pela quarta posição O joelhinho gigante E assume a liderança O joelhinho Aí vem ele Eita Vem o boca de lata Já encosta Na segura posição É assumida Segura posição Boca de lata Númeral 15 Aí você Aí você Vem o boca de lata Líder Vem o boca de lata Quinta milagre Terceira posição E quarta posição Quarta posição Aparece o Eliseu Ferreira Piloto E o mesmo Mato Grosso do Sul Assume a terceira posição O Eliseu Ferreira O Eliseu Ferreira Númeral 5 Assume a terceira posição Tá louco em volta Tem que pagar Do drago Na rada Porque o boca de lata Tira a diferença Não existe diferença Não existe diferença Do primeiro Para o segundo Tocado Você vai conferindo comigo Você vai conferindo comigo Lembrando Ó Lembrando Que vale o bagulho O boca de lata Caiu O boca de lata Caiu Abriu Jolini Abriu 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 Uma vantagem E o boca de lata Chegava A corrigar Os ped tamanhos Para tirar Há Para tirar Para tirar Ali da curva Da vitória Saiu Lá no frente E o Jolini Abriu Toda pista E destaque Trice Vem pela ferradura A direita Da galera Vem pela ferradura A direita da galera, o Porca de Lata chega nele, o Porca de Lata chega nele, stop jump e vindo do 3, turba da vitória, turba da vitória, turba da vitória, turba da vitória, não perde mais, não perde mais, não perde mais, não perde mais, ganha o campeão, cruzaria de chegada, ganha uma nota zero de presente, valorizando mais do que nunca, o Porca de Lata, o Porca de Pelo 15, que cruzou ali de chegada, pela segunda posição, o Enzo da primeira, cruzando ali de chegada, pela terceira posição, a quarta posição aí vem ele, já!